Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá tudo certo por aí? Me conta aí, deixa aí nos comentários. Já aproveita e me conta qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui, porque esse aqui é resultado de muitos pedidos que vocês vêm fazendo e a gente vai aí vendo qual aquele vídeo que foi mais pedido e vem trazendo aqui pra vocês as dicas que vocês estão pedindo, tá bom? Então bora lá, vocês pediram muito, muito, muito receitinha dica pra desentupir vaso sanitário. Essa é uma dica maravilhosa, que deve funcionar muito bem, na maioria das vezes funciona e é super econômica, você não vai gastar nadinha, porque você vai usar apenas uma garrafa pet de 2 litros. Sim gente, tem que ser garrafa pet de 2 litros pra desentupir o vaso sanitário. E é muito simples, vejamos só como que é fácil. O que é que você vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar o fundo. Ah, esqueci de falar que a gente vai precisar de uma tesoura também. É cortar o fundo. Com a faca, eu já fiz aqui um furinho pra ficar melhor de cortar. Aí com a tesoura, a gente vai cortando todo esse fundinho aqui, tá vendo? Esse fundinho aqui que nós precisamos cortar. E pronto. É bem rápido, ó, tá vendo? Garrafa pet cortada o fundinho. Pode até aproveitar essa aqui pra fazer receitinha de limpeza pra utilizar no próprio banheiro, né? Aí ficamos assim, ó. Desse jeito aqui pra desentupir. Agora a gente vai para o próximo passo. Mas antes, eu quero pedir um joinha nesse vídeo pra você pedir também pra você seguir a gente lá no Instagram. Novinho, gente. Estamos começando agora e já tem muita gente lá. Vem se juntar a nós também. Vamos ficar muito feliz em receber você por lá. É o quê? Irmãs, madame, sem acento. Irmãs, sem acento, madame, tudo junto. Irmãs, madame. Vai lá, faz uma visitinha pra gente. Segue a gente lá também. Vamos ficar muito felizes com vocês lá também, tá bom? Então tá. Cortei aqui a garrafa, né? Não precisa ser certinho. Agora a gente vai para o próximo passo. Bora lá. Segunda parte. Já estamos aqui no banheiro, né? Estamos aqui. E como vocês podem ver, meu vaso sanitário ainda não tá entupido, gente. Não tá, né? É só pra fazer a demonstração pra vocês. Essa dica eu já utilizo aqui há algum tempo. Super funciona, né? Eu comprei e indico pra vocês a luva quando for fazer o procedimento, né? Isso aqui, pedi pro meu marido comprar a luva. O que que acontece? Ele trouxe P. E eu sempre compro a M ou até a G. Eu vou te comprar a G, que é bem maior. Fui colocar na mão e, infelizmente, nem entrou, gente. Então eu comprei uns 5 pacotes, tudo P. Como eu já abri essa aqui, eu vou perder. Mas as outras eu vou trocar. Então, como eu vou fazer só a demonstração, não tá entupido. Vai sem luva mesmo, né? E vamos lá. Aqui minha garrafinha. O que que vocês vão fazer, gente? Antes de vocês aí chamar alguém pra desentupir, de usar outros procedimentos, tenta esse aqui. Quem sabe não vai ajudar você, né? Me ajudou bastante já em outras vezes. Então, bora lá. O que que você vai fazer? Você vai colocar a garrafa aqui dentro do seu vaso sanitário e vai fazer movimentos. Tipo, pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. De pressão, gente. Pra baixo, pra cima. Vai fazer muita pressão. E vai contar isso 10 vezes. Vai fazer 10 vezes. Nem menos, nem mais. São 10. Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí vai fazendo. Até 10. Colocando força, gente. Colocando força, tá bom? Como meu vaso não tá entupido, então, ó, nem sobe nada. Não sobe nada, né? Mas quando o vaso tá entupido, é muito importante o uso da luva também. Até nesse caso, né, gente? Mas vocês viram que a minha pezinha ali não entrou. É, pra não. Porque vai subir, o líquido vai acabar te sujando. Então, coloca a luva, não esquece. Vai fazer esse movimento de sobe e desce com força 10 vezes. E depois de 10 vezes, vocês vão fazer o quê? Vai tirar esse aqui e vai dar a descarga. Vocês vão fazer isso quantas vezes forem necessário pra poder desentupir. Você já vai desentupir na segunda ou na terceira vez. Que é o que acontece sempre comigo de desentupir na segunda ou na terceira vez. Caso não funcione, aí você pode usar bicarbonato de sódio, pode usar o sal, pode usar o vinagre. E se nenhuma dessas dicas funcionarem, aí você vai ter que chamar alguma empresa especializada, né? Pra poder desentupir. Mas eu acredito muito que nessa primeira dica aqui já vai poder te ajudar e vai desentupir bastante, viu, gente? Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Deixa um joinha nesse vídeo pra ajudar. Não esquece de comentar aqui embaixo se você já viu essa dica da garrafa pet pra desentupir. Vaso sanitário. E não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Não esquece que a cada 10 movimentos de pressão, você tem que fazer o quê? Apertar a descarga, tá bom? Não esquece. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.